Queridos irmãos, muito bom dia, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. O objetivo desses vídeos é proporcionar a vocês porções da Palavra de Deus para meditar. São devocionais diários que eu faço para ajudar você na sua meditação com os textos sagrados e que eles possam te edificar, estimular sua fé, que possam ajudar na sua santificação, no seu amadurecimento espiritual, conduzir você nas suas decisões, nas suas dúvidas, que a Palavra de Deus seja o objeto que guie a sua vida, que sustente você. Geralmente, quando nós ouvimos devocionais e quando nós ouvimos vídeos e lemos textos, queremos sempre ouvir algo que nos abençoa, que nos ajuda, que nos ampara. E a nossa busca sempre é o que nós podemos receber de Deus, que Deus pode nos dar. Deus pode operar um milagre, Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer algo por mim. Então, a grande maioria vai a Deus com esse propósito. E é normal, todos nós temos necessidades, angústias. Vivemos aqui debaixo da lei do pecado e tropeçamos e somos deficientes em muitas áreas. Então, recorremos a Deus, muitas e muitas vezes, para nos acudir, nos livrar, nos abençoar. Mas, quando nós amadurecemos e quando falamos de cristãos maduros, eles nem sempre vão a Deus para pedir. Nem sempre vão a Deus na tentativa de receber. Eles entendem que eles precisam ir a Deus também para oferecer, para levar algo diante dele. Em Romanos, capítulo 12, Paulo fala um pouco disso. Então, Paulo fala de oferecer o corpo, oferecer a vida, o tempo, as palavras, como sacrifício a Deus. Então, é um texto que nos ensina não ir a Deus apenas buscando, pedindo, esperando, mas também nos oferecendo, dando, atribuindo, ou melhor, tributando a Deus algo. Eu me lembro também de Leonardo Revereux dizendo que uma das coisas que nos fará de pé nos últimos dias é o nosso tributo diário a Deus. É o que nós oferecemos a Deus diariamente. E eu quero perguntar, qual o tributo que você tem oferecido a Deus hoje? O que você tem para oferecer para o Senhor? Suas orações, seu tempo, seu coração, sua disposição. Devemos ir a Deus sim, oferecer este corpo como sacrifício a Deus. Ou seja, um corpo que vai viver para a sua glória, que vai obedecer aos seus mandamentos e que vai ser usado como instrumento de propagação do seu reino, de santificação, de testemunho vivo para as pessoas ao meu redor, do amor e do poder de Deus. Sim, ofereça a Deus seu corpo, ofereça a Deus seu tempo. Parte do meu tempo eu quero oferecer ao Senhor. Quero oferecer para gastar com as escrituras, com a oração, com a meditação, com a devoção. Ofereça a Deus também parte do seu tempo no serviço a Ele. Eu quero gastar parte do meu tempo pregando o seu evangelho. Eu quero gastar parte do meu tempo ajudando a igreja local na limpeza, na manutenção, no cuidado com as pessoas, na contribuição. Ofereça a Deus seu tempo para o serviço, para o reino de Deus. Ofereça também seus talentos, seus dons, seus recursos. Deus te deu dons, te deu recursos. Use eles e ofereça eles a Deus. Use eles para promover o reino de Deus, a glória de Deus, para ajudar os irmãos necessitados, para acudir os aflitos, para a expansão do reino financeiramente, ou o seu talento de alguma forma seja usado para as coisas do reino, seja inteligência, seja físico, seja algum dom que você tem, alguma habilidade que possa contribuir para o coletivo, a igreja, o reino, ou para o individual, um irmão ou uma irmã. Então ofereça, vá a Deus para tributar isso, ou vá a Deus a fim de buscar a face dEle. Nossa oração, nossos cultos, nossos votos não devem consistir apenas em a busca pela solução de problemas e provisão, mas deve consistir em buscar a Ele próprio. Ore não só pedindo, reivindicando coisas. Você já passou tempos e tempos na sua oração buscando só a face de Deus? Você já passou dias orando só pela presença de Deus? Ou você sempre está orando pedindo a cura, o milagre, a abertura de uma porta, finanças, crises? Não. Ore, Senhor, vim buscar a Tua face. Quero ser cheio do Teu Espírito. Quero conhecer o Senhor. Quero crescer em intimidade com o Senhor. Ore uma hora, Senhor, e duas. Ore um dia, Senhor, e dois, ore três. Ore uma fase inteira, se oferecendo a Deus como sacrifício e buscando a face de Deus continuamente. Portanto, a mensagem para vocês nessa segunda-feira não é o que eu posso adquirir de Deus, mas é o que eu posso oferecer a Deus. Não é o quanto eu posso ser beneficiado por Deus, mas o quanto eu posso beneficiar o Seu reino. Não é ir a Deus para acudir as minhas necessidades. É ir a Deus para oferecer meu tempo, meu serviço, meus talentos, meu coração, minha mente. A Deus ardentemente. Que assim seja com você no dia de hoje e em outros dias. E nós sabemos que, se assim fizermos, Ele cuidará de nós e das nossas necessidades, sem sequer que as peçamos. Amém? Deus abençoe e tenha um excelente dia.